Olá, boa tarde a todos, 16 horas e 53 minutos do dia 22 de 8 de 2013, vou começar aqui minhas análises, pedindo para vocês aí como sempre, se inscreverem aí no canal, aí embaixo no YouTube, tem um botãozinho para isso, vocês vão receber, se tiverem inscritos aí, habilitar para receber a notificação, vocês vão receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo, normalmente é agora no final da tarde. E aí vão poder assistir quando for mais conveniente a vocês, depois é só clicar em cima dessa notificação, no e-mail de vocês, que vocês vão poder assistir quando for mais conveniente. Contatos comigo aqui em onda3trader.gmail.com, para vocês tirarem suas dúvidas, poderem perguntar qualquer coisa, eu terei prazer em ajudar se eu puder, se eu souber, onda3trader.gmail.com. Também no Skype, durante o pregão com o vosso, vocês podem ligar no Skype para onda3trader, tá? Eu sou o Tato, e vocês vão poder falar comigo aí ao vivo. Muito bem, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu lá fora, hoje Estados Unidos, tá aqui, como vocês podem ver aí, mini size down futuro, tá tentando uma recuperaçãozinha aí, tá pessoal, tá deixando uma vela boa. Não quer dizer que vá voltar direto agora lá pra cima, mas pode ser que comece aí, em algum momento tem que começar essa recuperação, tá? Não sei se vai ser aí amanhã, se fizer uma nova máxima, sem fazer uma nova mínima, já vai ser um bom sinal. Porque hoje não fez nova máxima, por enquanto, mas fez uma nova mínima, tá? Se fizer uma nova máxima, melhor, tá? Então quer dizer que amanhã vai querer subir. Por enquanto não tá dizendo isso, tá? Então tem que tomar cuidado aí ainda. Mas aqui o S&P, que vocês podem ver, já fez uma nova máxima, tá? Fez uma nova mínima também, infelizmente, mas fez uma nova máxima agora no final do pregão, e tá querendo mostrar um pouquinho de força aí sim, tá? Pelo que eu entendo. Não sei se vai, parece que está querendo ir, né? Esse aqui é o DAX, Alemanha, vocês podem ver aí que vinha caindo também, vinha na verdade, fazendo um zigue-zaguezinho aí, e agora deixou essa vela bonita aqui pra nós, tá? Então tá mostrando força aí também. Não superou os últimos topos aqui, muito menos esse aqui atrás, mas tá querendo ir nesse sentido, tá? É o que tá mostrando, tá? Poderia cair mais aqui pra baixo da 72, por enquanto não foi o que aconteceu, tá? Como fez aqui atrás, e como fez aqui, tá? Aqui tá querendo ir pra cima e não pra baixo, né? Então voltando aqui para o DAO, vocês estão vendo aí que tá tentando subir. Vamos torcer pra que até amanhã cedo já esteja bem acima aí, né? Eu acho que é o que todo mundo gosta, é que suba a bolsa, né? Se bem que dá pra ganhar na queda e na alta igualmente. Aliás, na queda, se for esperto, dá pra ganhar mais rapidamente. Porque quando a coisa cai, cai forte, né? Muito bem, vamos ver aqui o que tá acontecendo hoje, mercado futuro, IndieFoot. Deixa eu colocar aqui um que eu gosto mais agora, o IndieFoot. Não, não é o Indie, desculpe, é o InFoot. Nem sei porque tava IndieFoot. O InFoot, tá aí. Quase a mesma coisa, tá pessoal? O InFoot diário tá aqui, fez uma vela positiva em relação à abertura hoje. Já abriu pra cima aqui, né? Não abriu aqui embaixo, chegou lá agora, já abriu aqui pra cima, não foi uma vela muito grande. Foi uma vela aí que agora tá dando 1,9%. Significa que vai subir? Ainda não sei. Agora, se fizer uma nova mínima nesta vela ou uma nova máxima nesta, aí sim a gente vai ter uma confirmação. Por enquanto, tá dizendo o seguinte, vinha caindo aqui os últimos dois dias, resolvi subir hoje. Agora, amanhã, a gente vai aguardar. Se fizer uma nova máxima novamente, melhor, né? Aqui também vinha caindo, de repente fez uma vela positiva em relação à abertura, só que aqui embaixo, não é que nem essa. Essa aqui de baixo foi negativa, né? E aí começou a recuperar, tá? Então aqui pode ser que dê uma recuperação até melhor, né? Não sei. Vamos aguardar pra ver. Tá ainda em cima da 72, não chegou a confirmar nenhum fechamento abaixo ainda. Tá querendo voltar pra cima, tá? Semanal, o que que tá falando? Semanal também tá comprado, por enquanto, que eu entendo, tá? Deixou uma vela de indefinição aí até agora. Pode ser que, como fez uma nova máxima sem fazer uma nova mínima, pode ser que continue subindo. Vamos aguardar. Hoje é quinta-feira, amanhã, só amanhã que vai fechar a semana, né? Então vamos passar pros papéis, a LLL3. Também veio aqui, testou o fundo anterior, nesta região de suporte aqui, tá vendo o que? Tô marcando aqui já faz tempo, olha que é uma região de suporte, tá? Então eu vou esticar um pouquinho mais isso aqui pra cá, pra vocês verem, tá? Infelizmente eu não tô conseguindo, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Não, não é isso que eu quero. O que eu quero é pegar este aqui, ó. Que tem aqui, tá aqui no cantinho, vamos ver se eu consigo agora. Não, mesma coisa. Cor de fundo, vamos mudar a cor de fundo. Quero colocar uma cor de fundo um pouquinho mais forte, pra vocês poderem enxergar melhor. Talvez esta aqui, vamos ver. Não. Vamos lá de novo. Coisa um pouquinho mais forte, vamos lá, então. O que será esta aqui? Agora acho que vai dar pra ver melhor, não é? Não, também não dá. Mas tudo bem, vocês estão entendendo aí, que é aqui, olha, eu vou subir um pouquinho aqui. Esse retângulo comprido, que vem desde o lado de baixo, é um suporte aí, pra LLL3. E tá, tentando retornar pra bater aqui na 72 ou 305 num primeiro momento, tá? Se vier pra baixo disso, complica mais, tá, pessoal? BBAS3. Banco do Brasil também tá tentando voltar a subir, não fez nova mínima aqui o fundo, por enquanto. Fez uma nova máxima em relação a este topinho aqui, por pouco, mas fez, né? Então vamos torcer pra que isso aqui faça uma nova máxima em relação a este topinho aqui, mesmo que seja pouco, né? Mas se fizer, já vai ser melhor, né? A entrada foi nesta região, realizamos aí 50% com 10%, 11%, e o restante da posição estaria aqui a 21,23 ou abaixo, como stop já tem lucro. BB, DC4, Bradesco e DEM. Mesma coisa, entrada nesta região, realização de 50% aqui, com 10,24, restante da posição aqui embaixo dessa vela, 26,74 ou um pouquinho abaixo aí. BISA3, mesma coisa, entrada aqui, realizou 50% aqui ou aqui, dá na mesma, 28, 27%, 25, 26% aí. Restante da posição aqui embaixo desta vela, vocês estão vendo que os gráficos estão parecidíssimos, né? Na mínima de 1,51 ou abaixo. BRKM5, essa aqui acho que já está diferente, né? BRKM5, está diferente porque está mais para cima, a subida foi mais alta aqui, né? Quem tiver o papel ainda, stop mais correto é aqui embaixo, na mínima de 16,31 ou abaixo, tá? Quem quiser apertar, coloca nessa região aqui, pode tomar aqui nessa mínima, por exemplo, na 17,18, 2 centavos abaixo aqui, pode tomar uma violinada aí, tem que ficar esperto, tá? BTOW3, todo mundo no lucro, em todas essas que eu falei até agora, BTOW3 nos deu aí uma média de 60%, e, eu falava para vocês, fui bem claro quanto a isso, quem quisesse, saiu aqui, quem quisesse entrar de novo, entraria aqui, aqui para cima, tá? Nessa região, com stop aqui, quando chegou aqui em cima, eu falei, já tem que mudar o stop para o preço de custo, e se mudou, foi estopado hoje no 0,0, 0,0, vírgula, com 60% de lucro, né? Muito bem, retornou aí, não perdeu nada, quer entrar de novo? Sei lá, se fizer uma nova máxima aqui amanhã, põe stop aqui embaixo de novo, e vamos ver se vai subir, tá? Porque está batendo aqui na 305, pode virar suporte isso aí para ela, tá? Ah, mas o certo é colocar stop no fundo anterior, que seria aqui, mas eu acho que fica muito longo, eu colocaria aqui mesmo, tá? BVMF3, não estava bonita, estava feia, aliás, né? E continua feia, continua caindo, nada a dizer, está aqui uma região de suporte para ela, nos 11 reais, e tem que ver o que vai acontecer daí para frente, por enquanto eu não vejo entradas nesse papel, estou de fora, só olhando para ele, tá? CCRO3, CCRO também, quem entrou por aqui, realizou aqui, com 8,5%, 8% por aí, restante da posição, eu teria colocado aqui nesta vela, e já teria saído, tá? Teria saído aqui mais ou menos, a 17,05, 17 reais aí, tá? Com certeza, eu estaria fora agora, mesmo porque seria mais ou menos, o ponto de entrada aí, o 0 a 0, um pouquinho acima, eu teria realizado aí, estou de fora, ganhei 8,5% aí em cima do total, ou seja, 4,25% do total, né? 8,5% em cima de 50%, 4,25% em cima do 100%. CRUS3, CRUS3 também, quem entrou por aqui, realizou 50% aqui, e restante da posição, ou aqui abaixo, né? Ou aqui no ponto de entrada, já foi estopado, saiu no lucro também, agora é só olhar, CRUS3, CRUS3, a mesma coisa, né pessoal, a entrada foi por aqui, ou por aqui, né? Então, quem entrou aqui, realizou ali, com 50%, realizou 50% da posição, com 7,92, 8% aí, porque pode ter realizado mais para cima, a vela passou, né? E eu falava, essa aqui foi a única que deu prejuízo para, prejuízo não, né? Porque, realizou 50%, estaria com o stop, pelo menos no pé dessa vela aqui, teria saído aqui, né? Se não tivesse no preço de entrada, preço de entrada, estaria ainda no trade, tá? Mas, eu falava, quem quiser tentar novamente aqui, entrar aqui, coloca um stop aqui embaixo, entrou, ela veio, voltou e estopou, tá? Então, deu aí um prejuizinho de, mais ou menos, vamos dizer aí, 1,63, vamos colocar 2%, vai, pronto, que não é nada perto dos ganhos que a gente tem tido aí, né? Elete 6, Elete 6, entrada foi aqui nessa vela de indefinição, em cima dessa, na próxima vela, não nessa, na máxima de 8,23, ou seja, 8,24, 8,25, 8,26, 8,30, então foi mais ou menos aqui, realizou 50% aqui com 8,35, 8,5%, restante da posição no preço de entrada, eu agora já passaria pra cá, tá? 8,71, 8,68, por aí, colocarei meu stop aqui, já saio num lucrinho bom, se continuar subindo, parece que vai, a gente vai subindo com 50%, tá? mas não perde mais nada também, só lucro, tá? e vem 3, e vem 3, e vem 3, e vem 3, entrada nessa região, chegou ali, realizou, no meio de campo aí, vai 9%, stop, eu teria passado pra cá, ou pra cá, de qualquer forma, já teria saído, e quem deixou também no preço de custo, aí na região do preço de custo, já teria saído ontem, ou hoje aí, então saiu com 9,5%, aí vamos calcular 10%, se sair um pouquinho mais pra cima, 10%, dá 5% em cima do total, aí 4,5%, 4%, que seja, se for 8%, e já tá no lucro, EZTC3, EZTEC, EZTC3, mesmo caso, entrou aqui, realizou aqui, com 7, 8%, restante da posição, eu falava pra colocar no pé, desta vela aqui, 26,72, 2 centavos abaixo, chegou aqui a 26,72, pegou hoje, tá, se é que pegou aí, quem colocou um pouquinho, deixou aqui, não pegou, mas aqui pegou, e agora fica de olho aí, pra encontrar uma nova oportunidade, já saiu no lucro também, tá, Fibria, FIBR3, foi embora, foi embora, foi embora, a entrada em Fibria foi aqui, né, com stop aqui embaixo, depois stop aqui, depois stop aqui, se alguém subir stop pra cá, nessa região, onde eu teria colocado, confesso, teria saído aqui, já com lucro aproximado aí, de, vamos colocar aí, 10,7%, tá, arredondando, quem não colocou, quem foi mais prudente, deixou aqui embaixo, continua no trade, stop estaria aqui embaixo, e estaria faturando aí, aproximadamente, os seus, hoje aí, 32 por 30%, vamos colocar, vamos arredondar pra menos, tá, eu, se eu tivesse, com esse papel, tivesse realizado, não, não realizou nada, né, na verdade, estaria com 100%, aí, se eu não tivesse saído aqui, né, stop, eu colocaria 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, acabou, pegar, pegou, se vier descendo escadinha aí, meu lucro vai ser, maior, tá, Gafisa, GFSA 3, Gafisa, idem, quem entrou aqui, ou quem entrou aqui, né, realizou aí, 50% aqui, nessa região, com 16,5%, o restante da posição, se colocou aqui, foi estopado, se colocou no preço de custo, ainda não foi estopado, corre o risco de ser estopado, pode ser que volte a subir, daí pra frente, tá, vamos torcer pra que isso aconteça, e vocês tenham deixado aqui, no preço de custo, tá, o stop mais certo, pela análise técnica, tradicional, seria aqui embaixo, tá, mas, eu já ponho logo no preço de custo, porque eu não quero perder, muito, vai, perder nada, é impossível, né, GGBR4, mas vocês viram que até agora, não deu perda, né, GGBR4, a entrada foi nessa região, muito bem, realizou 50% aqui, com 7,43, realizou os outros 50% ali, com 23,86, aproximadamente, tá, então esses números podem variar dia pra dia, eu posso parar o mouse aqui, parar o mouse aqui, tá, então é mais ou menos isso, tá, arredondando aí, e quem quisesse entrar de novo, eu falava se voltasse, que poderia entrar aqui, com stop aqui, o mesmo caso lá da outra, e, eu já teria passado meu stop pra cá, com toda certeza, tá, ou se não deixar 50% aqui, mais 50% aqui, já no lucro, tá, e agora subir junto com ele, tá, se voltar, pega 50% aqui, 50% ali, já sai no lucro, também, mais um pouco de lucro, né, que já deu bastante lucro, também, HGTX3, HGTX3, idem, entrada nessa região, 50% ali, com 9, 10%, restante da posição, não teve jeito, né, preço de custo, aí não tinha onde pôr, já foi estopado aí, ontem, hoje, ou mesmo antes de ontem, talvez, então já fez aí, os seus, 10%, deu 5% em cima do total, hipermarcas, não já estava em hipermarcas, não, o que aconteceu, gente, IP3, fiz alguma coisa errada, hipermarcas, idem, entrada nessa região, realizou aqui, com 7,5%, restante da posição, eu fui bem claro, eu falei, eu já teria passado, pra cá, no pé dessa vela, teria sido estopado hoje, foi um pouquinho mais pra cima, né, aqui, e já teria passado, pra cá também, tá, então, já teria saído aí, acho que aqui, eu teria saído, tá, o que me daria aí, uma média de ganho de, vamos dizer, 11,5% nesse papel, tá, ITSA 4, ah, mas vai cair muito ainda? Não sei, por enquanto, tá com o caso de cair mais um pouquinho, pode se recuperar já amanhã, né, tá aqui na região da 72, se amanhã fizer uma nova máxima, sem fazer nova mínima, eu acredito que possa subir sim, ITSA 4, Itaúsa, mesmo caso dasquelas demais lá, né, realizamos aqui, 8,5%, uma parte, restante da posição aqui, em, 8,08 ou abaixo, né, 8,07, eu colocaria agora, os dois centavos abaixo, e pegou aqui, né, 8,07 em cima, tá, então, não há o que se fazer, agora é ficar de fora, aguardar um novo momento pra ela, se, não, agora não tem, não vejo entradas aí mesmo, tá, vai, o stop vai ficar muito longo, se for o caso, nada a fazer, JBSS3, procurar um papel melhor aí, pra gente entrar, JBSS3, muito bem, tá indo embora, fazendo seus pivôzinhos aqui, né, espero que daqui agora volte a subir, amanhã, se eu tivesse esse papel, com certeza eu colocarei um pouco da posição aqui, olha, como stop, tá, o restante pode ficar aqui, que tá de bom tamanho, tá, é o que eu faria, LAMI 4, LAMI 4, também continua caindo, veio aqui testar esse fundo, esse aqui não foi um teste, tava muito próximo, não tem número de velas suficientes aqui, eu acredito que não seja um teste de fundo isso aqui, tentou ir, voltou, bateu na 72, quem entrou por aqui, também foi ali, realizou 50%, o restante da posição, eu já teria colocado aqui, tá, o mesmo aqui, mas aqui, então eu já teria saído, provavelmente, do trade, agora, pode ser que tenha dado a entrada hoje, tá, entrada aqui nesse nível, com stop aqui embaixo, tá, e vamos ver se vai buscar 72 de novo, aí no primeiro momento, e depois se vier buscar 72, pode sim superar esses topos todos aqui, e buscar essa região dos 17,50 lá em cima, tá, L, L, X, L, 3, L, L, X, L, 3, mesmo caso, entrada aqui, realização de 50% aqui, quase 60%, hein, ou seja, dá 30% em cima do total, e eu já colocarei meu stop aqui, tá, embaixo da 72, se voltar, se chega aqui, bater e me pegar, entro de novo, se voltar a subir, se não, eu fico de fora, tá, eu não acreditava nessa subida forte dela aí não, confesso, mas quem pegou aqui, ótimo, foi subindo, desceu de novo, voltou a subir, stop estava aqui, eu já colocaria stop pelo menos abaixo da 72, falei de LAMI, falei, né, deixa eu ver, LAMI 4, não sei se eu falei, ah, falei sim, LAMI 4, que estava tentando voltar a subir aí, vamos ver se vai aproveitar essa região aqui como suporte, LLX já foi, Lupatec, 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 nada a dizer, como vocês podem ver aí, 51 centavos, aí hoje, dia, quinta-feira, certinho, está bem fraquinha, tem que aguardar, pode ser que uma hora dê uma explosão para cima isso aí, né, eu não sei, talvez arrisque comprar alguma coisinha aqui, com stop aqui embaixo, e deixar aí, né, mas, sei lá, pode não dar nada também, ah, Magazine Luiza, MGLU3, Magazine Luiza, e deem realização de 50% aqui, com 32%, restante da posição, eu já teria colocado aqui, ou não, não sei, só duas horas depois, talvez não, mas, pelo menos, no preço de entrada, tem que ficar o estoque, para não perder mais, sair com esses 32% no bolso, né, se alguém foi estopado aqui, agora é aguardar uma nova oportunidade, tá, quem deixou aqui, stop, ou no preço de custo, tem que ficar por aí mesmo agora, MRFG3, Marfrig, Marfrig, olha, veio testar o fundo anterior, esse retângulo aqui, esse dá para ver bem, né, tem um cindinho aí dentro, passou um pouquinho para baixo, tá, pessoal, mas é a região dele, né, você vê que passou, e passou só na sombra, né, então, deixa eu tentar puxar aqui para trás, pronto, está tentando reagir aí, tá, poderiam ter entrado nesta região, eu ainda não vejo entradas no papel, tá, o método não diz isso, mas o outro método diz, entrada nessa região, com stop aqui embaixo, tá, o mesmo aqui para cima, tá, daria para entrar agora, para quem quer arriscar, mas, eu ainda não vou entrar, tá, eu vou esperar mais um pouquinho, ah, MRVE3, espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui na Marfrig, deixa eu ver o semanal dela, é, o semanal também está nessa região de suporte, pode ser sim que volte a subir, tá, mas, o semanal ainda não fez nova máxima, não fez nova mínima, está indo para a nova máxima, nova máxima está em 6,63, 6,63 no diário, vai ser aonde? 6,63, vai ser aqui, 6,63, vai ser essa região aqui, superar aqui, tá, então vamos esperar superar aí, os 38,2 de Fibonacci, que é essa linha pontilhada, que vocês estão vendo aqui, para depois tentar alguma coisa, só que aí, tem mais dois problemas, tem a 72 aqui, e essa região de suporte aqui, não sei se vale a pena, tá, bom, vamos lá, esta foi Marfrig, não, foi MRV, não, Marfrig, é MRV E3, MRV E3, está indo embora, quem entrou por aqui, quem entrou por aqui, né, realizou 50% aqui, muito bem, 14,8%, recebendo a posição do preço de entrada, já trouxe o stop para cá, tá, nos 6,40 aí aproximadamente, já pode trazer o stop para cá, nos 7,10, mais ou menos, tá, e é o que eu faria, isso se eu já não pusesse, 50% do meu stop, por aqui, e os outros 50% aqui, se chegar aqui, na 305, realiza 50%, sobe o stop para cá, né, muito bem, também lucro, na, tu, 3, Natura, Natura, nada a dizer, está tentando ir aqui, mas não vai, então eu acho que Natura, se for para tentar alguma coisa, eu sou acima disso aqui, tá, que vai ser acima da 72, que está vindo aí também, antes disso não dá, mas aí o stop vai ficar longo, né, então não sei se vale a pena, tá, pegar ali, para ganhar, arriscar isso aí, para tentar ganhar, isso aqui, não sei não, só tomar cuidado, OGXP3, OGXP3, está indo lentamente, 77 centavos agora, muito bem, quem pegou aqui, ganhou muito dinheiro, porque, ganhei 60% ou mais também, né, tem que pensar aí, bom, se chegar aqui em cima, muito bem, né, vamos dizer que cheguei na média aí, 100%, está de bom tamanho também, e eu não fiz nada nesse papel, nem teria feito, OSXP3, também nada a dizer dele, estava tentando ir, não foi, e está retornando aí, vamos ver o que vai acontecer, PDGR3, PDG, também, realização de 50%, mesmo que entrou aqui, ou aqui, não foi estopado, porque a mínima foi igual, 164, com 164, tá, então, vamos dizer, você entrou aqui, realizou 50% aí, com 20%, restante da posição, no preço de entrada, nessa região de entrada, tá, ou, pode deixar 50% aí, e 50%, abaixo da 72% aqui, aqui, embaixo dessa vela aqui, tá, eu acho que é um bom stop também, 50, 50, realizou 50%, né, então, deixa 25% aqui, com 25% no preço de entrada, se voltar, não tem problema nenhum, PETR4, Petrobras, eu não sei se eu já falei pra vocês, há muitos anos atrás, eu fiz um curso, com o Márcio Noronha, uma coisa que ele falou, me serve até hoje, tá, como um bom exemplo, pra passar pra vocês aí, ele disse o seguinte, vocês estão vendo que eu vou rápido aqui, falo rápido, vou mandando bala, né, e ele falou o seguinte, ele tem toda razão, análise técnica é uma coisa simples, começou a complicar, alguma coisa está errada, então prestem atenção nisso, tá, vocês veem que eu não falo, não estou falando de, de indicadores, nem nada, eu ponho só as médias, vou falando ali, das duas médias que eu mais gosto, 35 e 72, tá, tem gente que gosta das 17 e 34, ótimo, não tem problema, tá, é válido, cada um enxerga, faz a sua leitura do gráfico, de uma forma, tá, então, é isso, começou a complicar, sabe, o que pode acontecer com o preço, subir, descer ou permanecer estável, mais do que isso não pode, né, vamos lá pessoal, Petrobras, a entrada foi nessa região, dos 15 e 50, tá, realizou 50% aqui, nos 17 e 20, vamos dizer, stop, estaria aqui embaixo, eu falei bem claramente para vocês, que eu teria colocado aí, eu acho que agora, já pode subir o stop para cá, tá, com os 17 reais aí, tá, esse aí também já deu um lucrinho bom para a gente, aqui de baixo, veio realizando 50% aqui, com 11,15%, se realizar agora, que já está chegando próximo da 305, vai subir mais? Eu acho que vai, mas já ganhei 18,42, tá, mas eu acho que dá para chegar na 305, e pegar uns 20%, 20,5, 21 talvez, e aí a gente vê depois disso, se dá para entrar de novo, mas tem que, eu realizo, tá, quem quiser ficar com o papel, tentar subir mais, ótimo, não tem problema nenhum, vamos lá ver o que que eu, Petrobras então já foi, deixa eu ver o semanal da Petro, vamos certificar aí, está chegando na 72 também, toda vez que ela chegou, passou um pouquinho e voltou, passou um pouquinho e voltou, passou um pouquinho e voltou, padrões anteriores, o que que vai acontecer, vai passar um pouquinho e vai voltar, então pode chegar aí nos 19, 19,50 talvez, e voltar a cair, e também pode fazer topo, pode fazer topo maior aqui, disparar para cima e ir embora, tá, então, realiza na 305, e, se fizer um topo maior aqui, a gente entra comprado de novo, se der chance, né, por exemplo, está muito próximo, né, pode passar 305 e testar o topo anterior, sem dúvida nenhuma, então, aí depende da vela que fica, se fizer aqui amanhã, se fizer um velão grande aqui, né, vai ser em vermelho mesmo, mas vocês sabem que não é, se fizer um velão grande aqui, vier aqui em cima, tudo bem, eu não vou realizar a hora que estiver passando aqui, eu vou realizar lá em cima, tá, pomo 4, se eu perceber que começa a voltar, eu já saio fora, né, pomo 4, também, idem, tá, a entrada foi mais ou menos por aqui, realizou 50% ali, restante da posição, eu teria colocado aqui, teria saído aí no 6,40, 6,42, mas quem manteve aqui embaixo, no preço de custo, está no trade ainda, e pode continuar subindo, sem dúvida nenhuma, não é o que está me indicando, mas pode ser que mude, né, Sabesp, SBSP3, Sabesp continua vindo aí, estou de fora, pode ter dado uma entradinha hoje, aí não, não deu ainda, não fez nova máxima, máxima aqui 20,70, aqui também 20,74, deu uma entrada aí, por 4 centavos, deixa eu até confirmar, 20,70, 20 por 4 centavos, deu uma entrada aqui hoje, com stop aqui embaixo, curtíssimo, né, 20 e 10 aí, mais ou menos o stop, daria para entrar, para arriscar, por que não, porque já se sustentou aqui uma vez, está se sustentando aí de novo, né, nessa região, então, quem entrou aí, fez direitinho, não fez mal, só que já tem uma resistência aqui, já tem uma resistência aqui, junto com a 72, e aqui junto com a 305, vocês podem ver aí, né, então, tem que só tomar cuidado, é, Suzano, SUZB5, SUSB5, está indo embora, muito bem, quem entrou lá atrás, beleza, quem entrou aqui também, quem entrou aqui também, quem entrou aqui também, quem entrou aqui, ótimo, tá, então, stop melhor para ela aí, é nesta região aqui agora, tá, agora, quem entrou aqui, já põe no preço de custo, quem entrou aqui, já põe no preço de custo, stop, tá, e aguarda para ver para onde vai isso aí, ou, dependendo de onde entrou, entrou aqui, atrás, já está lá em cima, realiza 50%, sobe com os outros 50%, tá, é o que eu faria, ficar esperando muito, às vezes a gente não ganha nada, Team P3, Team P3, está indo embora, beleza, muito bem, melhor stop para ela aqui nessa região, também, parece a, ah não, não mudou, parece não, está a mesma, Team P3, Team P3, está lá, ah, não parece nada, quem entrou por aqui, stop estava aqui embaixo, já passou por preço de custo, pelo menos, muito bem, eu já faria o seguinte, pessoal, se não realizei nada, porque já estava acima das médias, não ia realizar aqui, nem entrar aqui, realizar aqui, né, stop está curto, deixa, ah, pode já colocar no preço de custo, sem dúvida nenhuma, agora, mas eu colocaria 25% aqui, 25% aqui, e 25% aqui, e o restante, deixa no custo, 25, 25, 25, 25, pronto, é uma solução, os em 5, eu posso ir no gráfico menor, de tempo menor, para mais rápido, no gráfico mais rápido, para ver se tem algum stop, os em 5, está a mesma coisa, pessoal, quem entrou aqui, realizou 50% aqui, realizou 50% aqui, muito bem, aí entrou de novo aqui, com stop aqui, já passou por preço de custo aqui, talvez tenha sido estopado aqui, nessa vela de ontem, ah, errada ali, né, nesta vela aqui, né, se foi estopado, fica de fora agora, aguardando um novo momento, se não foi ainda, tem que deixar o stop aí, no preço de custo, para não perder, essa subida boa, que deu aqui, é uma média também, de 35%, vale 5, vale 5, idem, eu, olha pessoal, entrada foi aqui, realizou 50% aqui, está esperando o que, bater lá, eu já teria feito aí, não tenho a menor dúvida, porque, aí na média, vai ter me dado, 15%, não tem que reclamar, não tem o que reclamar, agora, se não quer, realizou 50% aqui, realiza 25% aqui, deixa 25% no stop aqui, curtinho, sobe com 25%, é uma solução também, pode passar 305% embora? pode, quando passa, normalmente, vira a tendência, e vai embora, sei lá, então, o in foot, novamente, para terminarmos aqui, está aí subindo, está fechando alto, 50905% agora, 910, 905%, está por ali, está 0510%, pode ser que amanhã, suba mais, pode ter feito, exatamente isso aqui, e vai embora, agora, melhor stop, quem entrou aqui, melhor stop agora, está aqui, realizou 50% aqui, eu colocaria, se eu estou com 50% aqui, nessa região, eu acho que eu, deixaria 25% aqui, e 25% aqui, se vier me pegar aqui, pegou, não tem problema, subo com 25%, se voltar a subir, se não voltar a subir, pega os outros 25% aqui, mas já sai um bom lucro, aí também, porque até agora, deu, 4.370 pontos, mais um pouco menos, muito bem pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado, lembre-se de se inscrever, aí no canal, aí embaixo no YouTube, e contato comigo, em onda3trader, arroba gmail.com, ou pelo Skype, em onda3trader, um abraço a todos, até amanhã, muito obrigado.